Que delícia começar o ano com boas novas, começar o ano com marcas novas aqui no programa Tudo Bom. Esse é um ano que eu quero muito trazer pra vocês marcas que eu conheço, começo a conhecer mais de perto E escolho realmente trazer pra vocês a dedo, pra inspirar, pra trazer pra gente aquela esperança de que, gente, vamos trabalhar É tão bom trabalhar, o trabalho dignifica o homem, é tão bom a gente ver uma construção de marca E eu acho lindo quando eu trago aqui no programa pessoas que estão seguindo os passos dos pais Onde há essa troca, a tradição de uma família, a história de uma família respeitada nesse crescimento Pela geração seguinte e que ela transforma isso junto com a modernidade, junto com as mudanças da vida contemporânea Mas sem perder a essência Essa é a história da Quioro, e eu estou com a Juliane Polassi, que vai contar tudo pra vocês E é uma empresa, não é um moinho, é uma empresa que vende farinhas pras melhores marcas de panificação De empresas que trabalham com comidas, com gastronomia, tudo que leva farinha Eles trabalham com uma farinha premium, uma farinha de excelência E, como eu falei pra vocês, a Juliane é a segunda geração representando aí e honrando a história de seus pais, né? Sim, com certeza. A Quioro, ela surgiu de um sonho, na verdade, dos meus pais Eles começaram a trabalhar com trigo e eles viram aquilo que estava crescendo Começaram a vender muito, a empresa de pequena ficou grande E eles viram a necessidade de fazer a marca Quioro E a gente construiu a Quioro ao longo dos anos Na verdade, a primeira firma começou hoje Na verdade, tem mais ou menos 30 anos essa primeira firma É uma tradição A nossa marca mesmo, a gente tem pouco tempo Mas a Quioro em si, ela já tem uns 30 anos E foi construindo isso E a gente viu a necessidade aqui na Baixada De ter uma farinha específica pro calor que faz aqui Pra temperatura E hoje a gente atende bem as padarias Mas porque isso influencia? Sim, sim, influencia Isso influencia a temperatura Não é uma farinha para todos os lugares? Não, na verdade é assim A gente fala que quando chega o calor É a hora da verdade É a hora de saber se a farinha realmente é boa Quando chega, na verdade, essa temperatura Hoje a gente tem pessoas que hoje Na panificação aumentam o melhorador Produtos pra segurar Porque a farinha, ela não dá conta Algumas farinhas no mercado Pela nossa temperatura Que é um ambiente bem quente Bem quente nessa época Até que não tá tanto, né? Mas costuma ser bem forte essa época O calor Agora, como que você se encantou por esse mundo? Como que foi isso? Eu não quero continuar essa história dos meus pais Então, eu vi minha mãe trabalhando Na verdade, eu comecei com eles Eu tinha 19 anos Eu vi ela trabalhando Ela se esforçando muito E, na verdade, foi uma necessidade Que eu vi neles Eu falei assim Não, vou ajudar os meus pais Numa família de três irmãs Eu falei assim Não, eu preciso ajudar eles Você foi a única que seguiu? É Elas foram pra outros ramos Sim, o meu irmão hoje que é engenheira Outra que tem no ramo artístico, né? Ela não tá exercendo muito Por conta dos filhos Mas eles foram pra outros ramos Na verdade, meus pais não queriam Que eu continuasse na Polás Que antes não era Polás Eles Não, vai se formar Fazer outros projetos Porque é muita concorrência, né? Só que eu falei Não, vou ajudar vocês A construir a Kioro Que hoje é a Kioro E eu fui pra rua Mesmo meus pais não querendo Eu fui Falei Não, eu vou vender muito Eu vou conseguir E nessa época A gente não vendia a nossa marca Era farinha importada Farinha nacional Que a gente vendia E a gente costumava E costumava ir nas qualificadoras E oferecer meu produto Até que a gente Viu a necessidade De ter a nossa própria marca Que foram os meus pais, na verdade Que eles são bem mente abertos Até pela idade São pessoas que Sempre estão com um passo à frente Na verdade A Kioro A Polás Se deve muito a eles mesmo Porque são pessoas Mais velhas Mas bem pra frente Isso é importante Essa troca É você respeitar A experiência deles Porque eles começaram Com tudo E cresceram Com essa marca E eles te olharem Também com esse respeito Do olhar novo Pra a marca Você já é Que já tá consolidada Hoje na firma Trabalha Eu, meu cunhado Que é da família Eu, meu cunhado Que era professor Ele foi pra firma Na verdade Meus pais pediram Na época Pra ele trabalhar Na administrativa Na firma E lá na firma Só fica Eu, ele Que é da família Tem outras pessoas Que trabalham lá Mas da família Eu, ele E os meus pais E a gente tem essa troca A gente não mistura As estações Trabalha, trabalha Lugar de família Família E cada um tem essa troca Se você vem com uma coisa nova Eu vou Vamos pensar nisso Mas cada um O seu setor Eu posso ter uma ideia Pro setor da outra pessoa Ela não aderir Mas eu vou falar Eu achei legal essa ideia E no máximo isso Cada um tem o seu setor Na firma Que trabalha Agora, hoje A Quiora Ela está nas grandes Nas melhores empresas Que trabalham Com alimentação Aqui na região E a região mesmo Não é só o Santos Santos, Bahia Grande São Vicente A região toda O, por que que O, como Quando você fala Fui pra rua vender Porque você admirava E você sabia da força E da qualidade Do seu produto Como que você faz? Como que é isso? Como que você chega No cliente Desbrava E convence eles Você estava Conversando comigo Justamente porque Você testa a farinha Sim Hoje Eu vi a necessidade De aprender a fazer o pão Porque logo Quando eu comecei Eu não entendia Muito do pão Mas a gente tem que começar De alguma forma Às vezes mesmo Você entender Pra você entender É um tempo que leva Eu tinha 19 anos Na época Hoje eu estou com 32 Então foi tudo Muito nova Tudo foi A seriedade dela E foi tudo um tempo Pra aprender No começo Era difícil vender Porque eu não entendia Do produto Porque cada local Trabalha de um jeito É tantas horas De fermentação Então você tem que entender Do seu cliente Pra você poder oferecer O seu produto Porque a gente não tem Só a Quero Premium A gente tem várias Então mas é assim Se você não usa Tudo que tem na Prêmio Não há necessidade De você gastar Aquele valor Naquela farinha Cada produto Tem a sua farinha Específica Sim, sim Eu tenho a nossa doce Inclusive Que está arrebentando De venda Porque a nossa farinha Pré-mistura doce É uma farinha muito boa De boa qualidade Que está no mercado Mas então Quando eu comecei Aí os clientes Eu não entendia muito bem Acabava aprendendo Um pouco com eles E tinha aquele atrito Porque o técnico Às vezes falava uma coisa E na padaria Falava outra Então quando eu aprendi Minha mente abriu E nem sempre O que o técnico falava Era verdade Sim O que estava acontecendo Na padaria Até porque ele nem sabia O que estava acontecendo lá Então quando eu aprendi A fazer pão Minha venda melhorou A explicação Que eu dou Pra alguns clientes Que tem a mente aberta Que quer escutar Foi diferente Faz toda a diferença Hoje eu estava gravando Inclusive na Design Gallery Com o João E ele estava falando De umas panelas Que chegaram Ele testa todas as panelas Porque ele cozinha Então ele testa a panela Que então quando ele passa Ele vai passar Com uma pessoa Ele não é só um técnico Ele usa aquilo E confia E acredita É a mesma coisa Que você fez Hoje você faz o pão E o pão E o pão tem uma questão A matemática Sim Que é uma coisa Que a gente quer trazer Aqui pro Tudo de Bom Justamente isso Vamos falar Vamos fazer o pão Vamos mostrar Vocês aprenderem A fazer o pão também Trazer empresários Que consomem aqui Ouro Pra trazer O como eles fazem E dar dicas De receitas pra você Porque a gente adora Uma receita É porque as vezes A gente vê muita receita Na internet E muita receita de pão Não dá certo na internet Porque o pão Ele é muito matemático E tem as suas características Não é que nem Eu contava Conversando contigo Não é que nem Você chegar A fazer um prato Vai fazer o risoto Vai pra pôr um pouquinho Mais de bim Vou pôr o queijo Vou sentir o paladar Não dá pra fazer isso Não É realmente assim O pão Uma farinha premium Com o trigo O miolo do trigo É um outro sabor Realmente Eu consigo sentir Mas pra o pão Dar certo Ele crescer Tudo tem um processo Tem um processo Matemático nisso Que muitas vezes A dona de casa Ela não entende Então a gente Tava querendo até Trazer receitas aqui E explicar mais ou menos Essa matemática Do pão Que pode acontecer De dar errado Mas você pode saber Por que está dando errado E essa brincadeira De você fazer em casa Porque fazer o pão Em casa É uma delícia O pão caseiro É muito gostoso Sim O suíço é muito Geralmente eles não vão Muito em padaria No suíço é mais Pro caseiro mesmo E assim A gente não vai deixar De ir na padaria Não vai ter jeito Isso aí É de vez em quando Você está ali Faz o cheiro Que fica na casa Sim Isso é do paulista Gente isso é muito importante De você ter esse cheiro De você ter esse aconchego Em casa É gostoso mesmo Tomar um cafezinho em casa E você também Com essa Qual foi a sua O que que você mudou Então você foi pra rua Vender Você foi aprender Fazer o pão Mas vocês também Se incluíram E estar mais perto Do público Em feiras Por exemplo Sim com certeza Na verdade a gente Eu Lá na Apolace Tentei fazer mais Um marketing Da Da Quioro Porque meus pais Eles são bem assim Pra qualidade Do nosso produto Ele é um produto Diferenciado Então a gente vende Realmente um preço Diferenciado Mas na verdade Fiz mais Os business Mesmo Estar com o cliente Fazer o set work Porque a Apolace É o grupo Sim E a Quioro É o grupo Apolace E a Quioro É a farinha Que elas Que eles Vendem Aqui na região A gente vende Até outras marcas Farinha 100% Argentina A gente é importador Também Então a gente tem As outras farinhas Mas o nosso forte É a nossa própria marca Que foi feita Mais pro nosso clima Daqui Pro jeito do nosso trabalho Aqui da Baixada Santista Então tem tudo isso Que as vezes o cliente É eu quero uma farinha Mais pura Mas tá Uma farinha bem aditivada Pro nosso clima Então tudo a gente faz isso lá E é isso Eu adorei bater o palco Obrigada Eu que gostei Inclusive a gente Tem muita credibilidade Graças a Deus Não é só em questão A farinha Nossa marca Mas é Como a gente Tá lá Ajudando o cliente Tá precisando fazer a troca Tá precisando Uma entrega rápida A gente tem todo um trabalho Em cima do nosso cliente E eu tô muito feliz De ter o grupo Polace Representando aqui Pela Juliane E trazendo aqui Ouro Pra vocês conhecerem Mais de pertinho Muito obrigada Obrigada por ter Comer Obrigada por ter